Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo aí o segundo treino do Ceará antes de encarar o Goiás. Confere aí o treino enquanto eu vou lendo algumas manifestações da torcida do Ceará. Olha só. Acabou sua americana, o time desapareceu. Acorda time do Ceará. Vinho melhora com o passar do tempo. Elenco do Ceará piora a cada treino. Até nos treinamentos é perceptível a falta de vontade desses caras. Série B, estamos chegando. Tem jogador aí que molha a camisa no aquecimento e termina com a camisa quase enxuta. É preciso, nos últimos minutos, jogar uma água para molhar de novo. Vozão rumo à Série B. Só uma dúvida, já é a preparação para a Série B 2023? Quere que o torcedor apoie e acredite na permanência, sendo que nem os jogadores acreditam mais. Os dois gols que o time levou do América? Brincadeira. Coletivo nunca, somente no jogo reduzido? É hora de apoiar o time, principalmente o Vina, porque ele que carrega o time nas costas. Chama ele de pipoca, está pegando corda de colorido. Agora Lúcio coloca o Sobral no lugar do Richard Coelho e o Zé Roberto não coloque nunca mais e nem o Yuri Castilho. Treinando para perder de novo? Se essas desgraças ganha do Goiás, que eu acho muito difícil, Nós, torcedores, não vamos parar de criticar essa diretoria até sair um por um. E esses covardes que se chamam jogadores têm que pegar o beco à metade. E outra, tem que trazer um técnico de respeito. Só peço uma coisa, parem de nos fazer passar vergonha. Vocês desaparecerão. Cadê o meu Ceará? Está aí alguma das manifestações da torcida do Ceará que você curtiu juntamente com o treino do Ceará. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você tem tudo sobre o Ceará. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E o mais importante, te inscreve no canal.